Tem 14 processos 48.500, 42.54.2012.34. Recurso administrativo interposto pela empresa CAIOA, distribuição de energia SA, em face do auto-difração número 377-TN-2169-2011, mediante o qual a diretoria da Agência Reguladora de Saneamentos e Energia do Estado de São Paulo aplicou a penalidade de multa em virtude do descumprimento de disposições constantes da resolução 505-2001 e dos procedimentos de distribuição de energia no sistema interligado nacional, sistema elétrico nacional, no que tange aos níveis de tensão de energia elétrica. Diretor relator, doutor Julião Coelho. Senhor diretor, quando o secretário-geral apregou o processo, ele já fez a leitura aqui do relatório. Então, só tem a acrescentar que a SESP, em juízo de reconsideração, manteve o auto-infração. É o relatório. A procuradoria? A procuradoria opina pela presunção de juridicidade da decisão a ser proferida pela diretoria. Bom, senhores, o único ponto de insurgência da CAIOA diz respeito à gravidade. Considerou a CAIOA que a gravidade moderada, considerada na dosimetria, é passível de revisão? Pois ela, a CAIOA, não deixou de cumprir sua obrigação, mas sim implementou as regularizações necessárias, ocorrendo somente a ultrapassagem do prazo. E o que entendo é que a fixação na gravidade em 10% do seu limite não se mostra desproporcional, haja vista que a conduta da concessionária afetou diretamente a qualidade do serviço. Disposto e considerando que consta do processo em tela, voto por conhecer e negar provimento a recurso interposto pela CAIOA contra o auto de infração 377-2011 da SESP. Ok, em discussão, em votação, voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. A ditadura decida por concessionária aprovimento a recurso interposto pela CAIOA distribuição contra o auto de infração 377, lavrado pela Agência Reguladora do Estado de São Paulo.